Com idades entre 36 e 47 anos, quatro homens foram baleados aqui em Januária, nesta segunda-feira. Então, sobre esse fato que ocorreu no início da tarde dessa segunda-feira, aqui em Januária, nossa equipe veio até a sede do Trigésio Batalhão da Polícia Militar. Nós vamos conversar com o Tenente Antônio para explicar o que aconteceu, quatro pessoas baleadas ontem no aterro da Copasa, Tenente? Não, sim. Realmente nós tivemos essa ocorrência lá, Pablo. No início da tarde, por volta de 12h40, dois autores, numa motocicleta, efetuaram vários disparos com uma arma, conhecida como PT, uma pistola semiautomática, com 9mm, e alvejaram essas quatro pessoas. A polícia esteve no local, prestou socorro às vítimas, encaminhou para o hospital e iniciamos imediatamente o rastreamento. Ao longo desse rastreamento, a Polícia Militar, que em Januária, efetuou a prisão de dois autores envolvidos indiretamente com a ação criminal, que pertence ao mesmo grupo criminoso dos autores principais, os autores da tentativa de homicídio, e apreendemos mais uma arma de fogo com esse pessoal, com esses outros dois autores aí, que são essas duas pessoas que estavam lá no bairro São Domingos. Então, vamos só explicar para quem nos acompanha, duas pessoas foram presas, o senhor acaba de confirmar, mas não foram os autores dos disparos. É, exatamente. Os autores dos disparos, eles foram identificados, né, são dois, um menor, um maior, com uma ampla, com vasta ocorrência em seu desfavor, ocorrências como roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, que a polícia já vem trabalhando há algum tempo a respeito desse princípio de conturbação que envolve duas facções criminosas aqui, que é a facção da Galiléia e a facção do Jabá, ou do bairro São Domingos. As duas pessoas que foram presas ontem, após o rastreamento, são pessoas da facção, da organização criminosa do bairro São Domingos, e não foram eles que efetuaram o disparo, mas são membros da organização. Corriqueiramente, quando acontecem esses dois conflitos aí, esse conflito entre essas duas vilas, né, esses dois bairros, a polícia já vem trabalhando de dois anos, há mais de dois anos, fazendo prisões, desarticulando os membros da quadrilha, tirando de circulação, prendendo, apreendendo armas, só para os senhores terem ideia, foram mais de 14 armas de fogo já apreendidas ao longo de 2022 e 2023, sobre esses dois bairros, né, essas duas organizações criminosas. E os dois que foram presos ontem são cidadãos, infratores, que ficaram lá no bairro São Domingos, com medo de represália por parte da comunidade da Galiléia, que não houve, né, e a gente tem trabalhado para que evite esse tipo de conflito que eles se estendam. Com relação a esse conflito, ele é um conflito que já vem há vários anos, né, há mais de 10 anos, que envolve o comércio e a mercância do tráfico de drogas, é um bairro, né, que tem uma organização específica, que é o bairro Galileia Vila Margarete, que engloba ali o aterro do DR, o aterro da Copasa, que é uma facção, e o bairro São Domingos, que pega o Jabá, uma parte do Caique, que é outra facção. E a disputa ali é para ver quem vende mais drogas, né, quem vende mais, quem domina aqueles espaços ali na mercância do tráfico de drogas, então há uma rivalidade entre eles, inclusive com alguns homicídios, né, perpetrados tanto por uma organização quanto pela outra organização, e a Polícia Militar, tanto a Polícia Civil e o Judiciário, já vem trabalhando em cima disso há vários e vários anos, né, como bem dito aqui, a gente já tirou de circulação mais de 14 armas ao longo de 2022 e 2023, né, até início de 2023, com várias prisões, a última operação foi feita pela Polícia Civil e a Polícia Militar em conjunto, foram tirados de circulação cinco alvos, né, inativados, né, eles estão presos, recolhidos ao cárcere, então é um conflito que vem ao longo de um certo período, né, que aí depende do Poder Judiciário, por parte das investigações, e que está sendo feito, né, mas a gente sabe que leva um certo período de tempo para que esse conflito cesse, então a gente tem trabalhado nesse sentido, ontem mesmo foram presos duas pessoas, uma porção de cocaína, né, de entorpecente foi apreendido, foi retirado da rua, e mais uma arma de fogo. Os autores, eles já foram identificados, a Polícia está com operação em andamento para desarticulação, para prisão de forma imediata, ou seja, o racinamento por parte dos dois autores que cometeram esse fato ontem, ainda continua, e a gente tem esperança aí de tirá-los de circulação o mais breve possível. Com relação às vítimas, né, as pessoas que foram baleadas, em que situação, o estado de saúde, o senhor tem que informar para a gente sobre essas pessoas que são todos homens, todos do sexo masculino e maiores de idade? É, a informação que a gente tem, e a gente tem acompanhado, duas vítimas, elas foram apenas ferimentos superficiais, né, então já foram liberadas do hospital, e nós temos dois em um estado um pouco mais sério. Tem um que está internado no hospital, uma situação instável, né, não está estável, está instável, está sendo acompanhado pelo hospital de januário, os médicos profissionais de saúde, foi submetido à cirurgia e está no CTI em januário. O outro foi transferido para Brasília de Minas, tendo em vista que além da perfuração que teve no estômago, né, que aí foi submetido à cirurgia aqui, ele foi transferido para Brasília de Minas e está lá em observação para proceder à cirurgia no ombro, também houve um outro disparo que acertou o ombro e teve uma fratura exposta. Ok. Tenente, muito obrigado pela entrevista, eu acredito que esse trabalho de monitoramento, rastreamento, isso é reforçado de agora em diante, mais ainda, né? Não, com certeza, a gente já vem fazendo esse trabalho há um bom tempo, né, são duas organizações que, eles utilizam, eles utilizam os menores ali da comunidade para que, através de corrupção de menores, para que possa fazer essa prática criminosa, principalmente esses atentados mais próximos, atentados com arma de fogo, aí quando você faz a prisão, a internação é um pouco, é lenta, requer prova, requer uma série de procedimento que acaba dificultando um pouco o trabalho da polícia. Mas a gente tem trabalhado, a gente tem atuado, o rastreamento, ele continua, né, a gente já efetuou as duas prisões com bem asseverado aqui, e nós continuamos com a operação em andamento hoje, e vamos seguir até desarticular essa quadrilha de vez, e a população de Anuária possa ter a paz que ela merece. Aproveitando o ensejo, né, eu quero convidar a população de Anuária, né, o pessoal que tem conhecimento a respeito de algum fato que, às vezes, mora num desses bairros envolvidos aí, é pessoa de bem, ligue 190, ligue 180, 181, que é o disco de denúncia, né, passe alguma informação para nós, a gente já tem trabalhado nessas informações, e através da população de bem que está ali inserido naquele meio, que a gente consegue desarticular essa quadrilha. Então, eu peço encarecidamente aí, os senhores que tiver alguma informação de paradeiro de um desses suspeitos aí, possa passar para a gente, pode ligar 190, pode ligar 181, que a gente está aqui sempre disposto e disponível para receber essa informação e trabalhar, né, resguardando o sigilo da população de bem, que a gente sabe que tem uma represália por parte dessa organização criminosa, em quem mora lá e é cidadão de bem. Comecei com o Tenente Antônio, Polícia Militar, 30º Batalhão, em Januária. Olha, o homem de 47 anos foi atingido no braço e na barriga. O outro, um de 36 anos, foi baleado no tórax e na perna. Um outro homem de 43 anos foi atingido no joelho. E mais um, esse já com 37 anos, foi baleado no pé. E mais um, esse já com o Tenente Antônio, foi baleado no tórax e 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 no tórax.